E hoje tem Diversa Mais por aqui, hein? Entre os assuntos, os cuidados com a pele. Graças Guimarães. Boa tarde, Polito. E muito boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral. Se cuidar é um ato de amor próprio e com as pessoas que a gente ama. Por isso, nesta semana, a Diversa Mais da Dica de Skincare diária de até 30 reais. Vamos falar também sobre música e os direitos das mulheres lactantes, em alusão ao Agosto Dourado. Vem comigo. Cuidar da pele é fundamental, mas às vezes sai meio caro, né? Mas calma, que a Diversa Mais dessa semana vai te dar dicas de 8 produtos pra o cuidado do rosto diários, com valor de até 30 reais. Oi, pessoal. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Você quer cuidar da sua pele, mas sempre fica pensando, nossa, quanta coisa cara? Então a gente tem a solução pra você. A gente fez uma matéria com produtos de até 30 reais pra você poder cuidar da sua pele, né? Manter o seu autocuidado. Pra conferir a matéria completa, entre no site. ndemais.com.br barra diversa. Te espero lá. Você vai conhecer as cantoras que vão participar do tributo de Luiz Meira à nossa grande Gal Costa. O show será em Florianópolis e nas músicas de Gal, a gente só pode esperar muita emoção. Inclusive, pessoal, toca aí Divino Maravilhoso pra gente. É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte No podcast dessa semana, vamos abordar o Agosto Dourado, mês escolhido pra falar sobre a importância da amamentação e os benefícios do leite materno na vida dos bebês. O episódio vai abordar os direitos das mães lactantes e os estigmas que envolvem a amamentação. No Spotify, pesquise por a Diversa, que amanhã, às sete da manhã, esse episódio já estará disponível para você. Acesse também o ndemais.com.br barra diversa e confira todas as reportagens citadas aqui na íntegra. Estes são os destaques da Diversa Mais dessa semana, pessoal. Na quinta-feira que vem, eu estou de volta. Um beijo!